E cola pra cá, volte! E cola pra cá, japa! Você gostou, tipo, corte seco de Tramontina? Não, não sei. Desculpa. Não, não sei. 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 Pai, não sei. Ponte na voz, né? Familiar. Aê, quem quer dar aquela atenção? Chega com o passinho pra frente, chega com a mãozinha pro outro. Fala pros caras não saem da roda, né, mano? A puta que pariu, mano. É com nada. É isso. Vamos lá? Chegar com o Brasil, não existe? Oh! 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 Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita rip! Rob! RIP! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita rip! Rob! Oh! 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 Você tá ligado meu parceiro, eu me afago, mas não me afago Você rouba mais que o Valdomiro Santiago Você tá com a camiseta do Vitória Te mando pra vitória pra conquista, pra ver se você conquista algo Tá ligado mano, desse jeito eu dou uns tragos Tô bolado, mas que nunca, meu parceiro, você entende? O bolo surpreende, minha rima você não entende É um tiro de bazuca, sua rima é mais peluta Como se fosse um mercado E agora parceiro tá errado, eu sou mais da plebe Ganha de mim, você não consegue E o mercado é igual sistema, eu ando versus criança, me persegue Por isso que agora eu vou continuar Em 30 segundos ainda vai facilitar Porque eu joguei o terceiro meu parceiro No começo da batalha, pra ver se algo você vai arrumar Porque você bagunçou e eu vou ter que arrumar Sei que você tá fudido, deram 30 segundos pra se atacar Mas você nem é Renato Russo, mas o tempo foi perdido E você falou de Valdomiro Santiago Mas você tem que entender que você vai pro banco de Santiago Eu sou Bernabeu, mas na rifanha nunca precisei ser franco Pois não fecho com fascista e você vai ter que entender que é do outro lado E foi como você falou que essa porra pra você é como o mercado E realmente o rap pra você é como o mercado Eu vou explicar porque você não tá entendendo O rap é como o mercado Pegar a comanda, você só sai e se pagar o que tá devendo Naquele modelo, certo? Pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das limas do Bolt Barulho pra quem gostou das limas do Japa Mas tudo que vai Volta! Pelo da camisa com o oitão, quadro na meia ditano, não passa que Jack Mata esse cara no trap Pelo da camisa com o oitão, quadro na meia ditano, não passa que Jack Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Vem no ovo Vem no ovo Vem no ovo Pra você vai ficar pequeno, que eu vou cobrar suas pernas Se o jeito é rima com o Ana Rosa, cê tem uma dívida interna Não, é uma dívida eterna que cê nunca paga Se acima que cê tanto deve, mas sua rima é leve Eu espero que esse fim para você seja breve Sei que você é meu amigo e de fato é meu parceiro Vou matar rapidinho, sendo longa, então não vai ter nem terceiro Você tá ligado, meu parceiro, eu vou chegando, eu sou o guerreiro E eu tô nesse caminho, você deve entender, não me vem do curtir dinheiro Mas eu roubo o mercadinho, mas já que o papo é mercado já arrombado Cê fala que tá devendo, mas agora eu tô nesse pergaminho As minhas contas, meu parceiro, eu tô pagando E pra você eu tô dando o extrato, você é povinho Tá ligado, mano, dá pra ele, desaparece O que você não tem conta daqui, mano, desaponta comigo, segura a ponta E você nunca se esquece Do que eu tô te falando aí, meu mano Você tá ligado que aqui eu sou em P-Hop E você, pro MC, que tá na prateleira é fraco Eu faço a clima, diz toque Loki, te rima que você troque E agora que eu sou maior Porque eu falei que você é um Loki E hoje você toma machadada porque eu sou o Thor Terceiro 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 E aí, família, vocês aí do camarote Fala abaixo aí, parceiro Tem mais gente aí do que aqui, mano Vocês já não tão dando aquela moral Pelo menos fala abaixo E ó, pega no multi aqui, ó Terceiro Rod na casa, Bolt na voz, certo? Família, cortou, cortou, cortou Cortou, cortou A luz A luz Pra um só Pra um só Não dá pra você gritar aí Pra um, não dá pra você Nada que tá acontecendo aqui Tá perdido Que a pessoa lá... Que que é de terói, que é muito louco, grita Segue! Segue! Na hora, obrigado Bagulho que tá mais sério Joga a mão pro alto, geral Aí, pra tirar Ali atrás Joga a mão pra cima aí Aí, letrói, levanta a mão aí no bagulho Vamos, geral Geral Geral, geral, geral Certo, levanta a mão aí Vem, vem, vem É assim, vem, assim É assim, já não tem É de ver, cara Não é de mexer não Vem que vem Aê, mano Se você tá baixando a mão O beat não vai dropar, velho Levanta a mão Aê, família Quem levantar a mão Vai avançar 50 reais Vamos pra casa Aê, ó Tá fora Matar a mão, mano Matar a mão Se você não levantar a mão O beat não vai dropar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha A dona Rota MC tem que se matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, oh, oh Matar ele caralho Matar ele caralho Matar ele caralho Matar ele caralho Pow, boom Pow, boom Ninguém tinha falado de franco Perante toda essa gente Vamos ser franco Sei que nós dois tem o nível Pra chegar em In a U 일�le No francamente, meu verso aqui é tão doente E agora você desabrocha SP é a terra da coroa Conheço uns francos que vendeu na rocha Foda-se você e todos eles Até porque você tá fumoando Nunca precisei da Red Bull Antes da Red Bull já tava voando Então foda-se do francamente É que você vai mandar mal Do francamente eu não sei, mas do Norte eu não sei quem foi pro Nacional Foi pro Nacional, você foi pro Nacional Mas pra mim você não é porra nenhuma Aí Big, sábado eu te busco no regional Vamos continuar com a minha conversada Você tá ligado, mano, que você é otário Antes de você falar que foi pro Nacional Um par único do nosso adversário Eu comparo, meu adversário é fraco Igual você sem vacilão E o meu conquista foi chegar no estado alto O meu conquista ganha do Bigão Mas eu sei que isso não é uma conquista foda Na verdade, sabia que você deu palha Eu acho até da hora ganha do Bigão Vem MC, mas não ganha batalha É melhor você tá parando, meu mano Que eu já vou chegando em Sano e agora no improvisado Porque ganhar do Bigão, parceiro, é o melhor do Estado Mas você não tá entendendo nada, meu parceiro O bagulho é louco, tá ligado, meu parceiro Só a sua que eu travei Mas quando eu chego no mic, minha rima é só E zack, eu queimo verde no pipe Queime igual sensei Eu até lembrei que eu falei do Nacional Só que ele já ganhou o Nacional E eu virei seu fã A liga dos MC, vixe Te confundi com o Cauã Da hora deu pra ver Que ganhar de mim é meio que impossível O post é inadmissível Agora você vê que o de nós tem o maior nível Barulho pro terceiro rádio aí, do bagulho, certo? É um só ir com aquela vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de... Volte! Ok, barulho pra quem gostou das rimas de japa Japa pra próxima fase Mas vai muito barulho Obrigado! 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 Obrigado!